Ele falou prestigiar, mas é comer mesmo, viu? Comer, a galinhazinha, mostra aqui Isso aqui é uma galinha da terra O arroz do mioc tem Esse pasto aqui ninguém comeu, né mano? É, isso aqui é salada de mofumbo O restinho do feijão Escondidinho de feijão Mostra aqui a salada de mofumbo, isso aqui é salada de mofumbo Esse aqui era seu prato, né mano? Era, os restos mortais E aqui, aqui é um pé de galinha Não, isso é o famoso pincel Mano novo Aqui dali é um menino Deixa de frescar macho velho Como é que você se sente Voltando ao sertão da Paraíba? Voltando à minha terra, né? Mas com alegria, graças a Deus E conciliando aqui esse momento Debaixo de um pé, mostra aí o pé de joar Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da sombra Tem uns com uma gadaiada ali, tá vendo? Isso aqui é uma fazenda Olha a serra, mostra aí O chão da serra aí Pra moçada saber onde é que eu tô Eu tô num lugar ecológico E graças a Deus Nas quebradas do sertão Aqui na fazenda dos meninos Do Erivan Moraes Do bonde do Brasil Não é isso? E que eu tenho certeza que Vou fazer inveja a muita gente E tchau Valeu Mano novo, abraço E aí Erivan, como é que você se sente Recebendo esse ícone do forró Da comunicação radiofônica Mais precisamente de São Paulo Para o Brasil e o mundo Na sua fazenda Sempre lisonjeado Vou receber pessoas importantes e amigas Assim como Mano Novo Conterrâneo aqui paraibano Aliás, é uma mistura de Paraíba Com Rio Grande do Norte Porque ele nasceu em Natal É, Papa Girimum assim como eu Mas as origem As origem é paraibana Porque a mãe dele era uma paraibana E hoje tá aqui com a gente Assim como você Que é um Papa Girimum Da cabeça grande Ao lado do delegado Aí tá certo, rapaz E o secretário do campo, né Que existe a secretária do lar O secretário de escritório E existe também o secretário do campo O secretário do marco O verdadeiro pau pra toda obra E ao lado de Gil Moraes E Gabriel que tá aqui O menino Fazendo as tucas, né Acabou de me dar uma queda aqui na cadeira Mano Novo Obrigado pela visita E que deu Sim, mas aí o pessoal